Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se em nosso canal no Youtube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 2, que caiu no primeiro exame de suficiência de 2017. Vamos lá então. Questão 2, uma sociedade empresária adquiriu um equipamento que ficou disponível para uso nas condições operacionais pretendidas pela administração em 2 de 1 de 2012 pelo valor contábil de R$ 180 mil. A vida útil do equipamento foi estimada em 10 anos e seu valor residual em R$ 18 mil. A depreciação do equipamento é calculada pelo método linear e não foram observados indicativos de perda durante toda a vida útil do equipamento. No dia 31 de 12 de 2016, a sociedade empresária vendeu esse equipamento por R$ 90 mil. Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com o NBC-TG 27, ativo imobilizado, o valor contábil a ser baixado desse equipamento em 31 de 12 de 2016 é de letra A, R$ 72 mil, B, R$ 90 mil, C, R$ 99 mil ou D, R$ 162 mil. Peço que vocês pausem o vídeo, pausem o vídeo aí na tela, tentem responder e daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução do exercício eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. A primeira informação que a gente tem que retirar aqui do exercício é o valor contábil. O valor contábil, o exercício nos fala que é R$ 180 mil. E qual que é o valor residual? O valor residual é R$ 18 mil. Ele fala que a vida útil do equipamento foi estimada em 10 anos e o seu valor residual é R$ 18 mil. Então, o valor residual é R$ 18 mil. O que vai ser o valor depreciado? O valor depreciado vai ser o valor contábil de R$ 180 mil menos R$ 18 mil do valor residual. Esse valor que sobrar aqui de R$ 162 mil é o nosso valor depreciável. É esse valor que a gente vai fazer a depreciação. Sempre quando você retira o valor residual do valor contábil, sobra aí o valor depreciável. Beleza pessoal? E qual que é o prazo aí para fazer a nossa depreciação? O exercício nos fala que a vida útil do equipamento foi estimada em 10 anos. Então, a parcela da depreciação anual é de R$ 162 mil, que é o valor depreciável, dividido por 10 anos. Que vai dar nada mais nada menos do que R$ 16.200 por ano. Beleza pessoal? Tranquilo? E qual que vai ser a nossa depreciação acumulada? Nesse caso do exercício aqui, a gente vai ter a depreciação iniciada na data 2 de 1 de 2012. E vai até a data do dia 31 de 12 de 2016. Aí você vê, 2012 um ano inteiro, 2013 um ano inteiro, 14 inteiro, 15 inteiro, 16 inteiro. São 5 anos de depreciação, da data inicial até a data final, que a empresa vendeu esse equipamento. Daí então, como são 5 anos completos, a gente vai pegar o valor da depreciação anual de R$ 16.200, que a gente já descobriu aqui, vezes 5 anos. Então, a depreciação acumulada vai ser de R$ 81 mil. Qual que vai ser o saldo contábil, então? O saldo contábil vai ser o seguinte. R$ 180 mil, que é o valor contábil, que o exercício mesmo nos fala, menos R$ 81 mil da depreciação acumulada, menos R$ 81 mil da depreciação acumulada, que vai dar um saldo contábil líquido de R$ 99 mil. Portanto, aí, gabarito letra C. R$ 180 mil de valor contábil, menos R$ 81 mil de depreciação acumulada. Daí, vai chegar aqui no valor, saldo contábil líquido de R$ 99 mil. Gabarito letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se for alguma dúvida, mande um e-mail para a Contabilidade TV, ao hotmail.com. Vou ter o maior prazer em responder. Se você quiser também a postilha de contabilidade, para você poder estudar, solicite o catálogo no e-mail contabilidade tv, arroba hotmail.com. Muito obrigado que assistiu o vídeo. Até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus abençoe, pois nós não somos ninguém. Fui. Até a próxima. Falou. Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real, aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui.